Mais de 100 escritores e jornalistas do mundo inteiro publicaram um manifesto em favor da liberdade de expressão São entidades que estão lutando contra a censura no mundo E nosso Brasil atual tão carente desse tipo de liberdade E sabem quem foi citado nesse manifesto? O STF Pois é, foi a única corte suprema do mundo citada nesse manifesto Não era pra menos depois do que eles fizeram com o país Do que eles fazem com cidadãos e jornalistas que simplesmente discordam deles Segundo um manifesto que se autodenomina a Declaração de Westminster O Supremo Tribunal Federal tem criminalizado o discurso político Qual o método STF? Eles declaram que o cidadão espalhou desinformação e fake news Pronto, o inquérito está montado Não tem defesa, não tem recurso É simplesmente punir, mandar pra prisão Desmonetizar Bloquear, tirar de qualquer rede social Exilar Bloquear conta bancária e apreender passaporte E os advogados de defesa nunca tem acesso ao processo O STF simplesmente aponta que promoveu desinformação E acabou, já era E isso está chamando a atenção lá fora Na mesma semana que a OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Que o Brasil sonha em fazer parte há anos Denunciou o STF Especificamente Dias Toffoli Como empecilho para o combate à corrupção Que vergonha internacional em STF Veja só como é que foi isso O que é que o Supremo Tribunal Federal tem feito com o nosso país, hein? Que bagunça Qualquer brasileiro com o mínimo de discernimento Sabe muito bem que o Supremo não queria Bolsonaro no poder Primeiro tachou a direita de fascista, extrema direita Barroso diz que o 7 de setembro pode mostrar o tamanho do fascismo no Brasil O cara chamou metade dos brasileiros de fascistas Depois ressuscitou Lula porque era o único que tinha um nome forte o suficiente para derrotar Bolsonaro O que com muito esforço acabou acontecendo E ele assumiu que foi isso mesmo Nós derrotamos o bolsonarismo Gilmar Mendes também assumiu Se hoje temos a eleição do Lula Isso se deveu a uma decisão do STF Existe uma Corte Suprema mais política do que a nossa E eles ainda dizem lutar pela democracia Mas o mundo exterior já está percebendo a politicagem do STF Foram 138 jornalistas e escritores assinando o manifesto em defesa da liberdade de expressão Entre eles, três brasileiros Leandro Narlok Elie Vieira, que foi quem traduziu o documento para o português E Ana Paula Henkel Entre os estrangeiros, o psicólogo Steven Pinken O ateu Richard Dawkins E o famoso Jordan Peterson Ressaltando que esse manifesto foi assinado por todos os espectros políticos Vindo da esquerda, da direita e do centro Estamos unidos pelo nosso compromisso com os direitos humanos universais E a liberdade de expressão Estamos profundamente preocupados com as tentativas de rotular a expressão Protegida como desinformação e outros termos mal definidos Exatamente o que acontece no Brasil É desinformação, é fake news, tira do ar E acabou, é o medo do STF e da mídia lulista Os signatários ainda chamam a atenção para o fato de organizações não governamentais E até mesmo empresas de mídia agirem para monitorar cidadãos e roubá-los de suas vozes Para ele, essa movimentação tem nome Complexo Industrial da Censura É isso que acontece aqui no Brasil Quando se fala em mídia lulista, você sabe muito bem de quem nós estamos falando, né? Mas o que eles falaram especificamente sobre o Supremo Ao citar o STF, o manifesto apresenta como referência uma reportagem da agência de notícias Associated Press, publicada em 23 de janeiro deste ano O texto assinado por Maurício Savarese e Joshua Goodman Afirma que um juiz estaria testando os limites da liberdade de expressão no Brasil Um juiz? Preciso dizer quem é esse juiz? É claro quem não Qualquer tabaréu sabe Onde estão nossos ministros do STF tão falastrões em outros momentos? Desde que começou a guerra em Israel, eles não dão um pio Tão com medo, é? Com medo do que vão dizer? Nenhuma notia em apoio às vítimas do terrorismo Esse silêncio deles sobre a guerra só mostra o quanto que eles são de esquerda Eu até já fiz um vídeo comentando o silêncio desses lulistas Vou deixar aqui no card pra vocês verem depois Mas cadê o STF? Será que eles estão de férias? Não, eles estão em casa Estão despachando virtualmente Despachando faxineira para a cadeia Só porque ela estava com um texto em uma bíblia Quem não tá em casa ou não tá nem no Brasil É Carmen Lúcia Ela foi convidada como observadora nas eleições da Argentina STF na Argentina? Cuidado aí, hermanos de direita O STF fez tudo pra tirar Bolsonaro do páreo aqui no Brasil Cuidado com o que eles podem fazer com vocês aí na Argentina, hein? É fácil saber pra quem eles torcem E eles não têm o menor pudor em ser políticos Eles falam mesmo E falando em Carmen Lúcia Nessa semana, ela contratou com uma assessora Que pode ter um salário que vai até 30 mil reais A esposa de Randolph Rodrigues Lembra o que Randolph casou há pouco tempo? Ele visitou Carmen Lúcia e pediu um carguinho pra esposa dele Tudo na mão dos companheiros, hein? Eu fiz um vídeo sobre esse casamento e os convidados que estavam lá Vou deixar aqui no card pra vocês verem depois Outro puxão de orelha internacional sofrido pelo STF Foi da OCDE O Brasil sonha em entrar pra OCDE O OCDE citou especificamente Toffoli Depois dele anular os processos de leniência da Odebrecht Tanto trabalho de Sérgio Moro Tanto trabalho na Lava Jato Pra anular em tudo É o país da impunidade Nenhuma organização internacional que leve a luta contra a corrupção a sério Vai aprovar essas ações do STF contra o combate à corrupção STF, vergonha mundial Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheço meu ebook Ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília Os três poderes, o que fazem os deputados Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX Como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX E como a esquerda se agarrou aos temas identitários pra sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos A custa das causas das minorias É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana Principalmente pra você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos Não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu ebook